Fala, galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Fala, galera, trazendo ali a última parte da provinha da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Fizemos a correção aqui das demais partes, você perdeu o card acima aí, está passando para vocês. Mas antes disso, é claro, aquele acordo nosso. Já vai lá, sete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera. Vamos olhar aqui as nossas questões, começando ali da questão de número 23. Fala, meus consagrados, tudo bom? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas se possível, vossa senhoria poderia ajudar com um gostei? É por um motivo bem simples, meio bobo, é que o YouTube está matando o meu canal. Existe uma forma de vossa senhoria ajudar não só eu, mas qualquer canal de educação, apenas com likezinho cheiroso. Coisa simples, mas ajuda demais. Obrigado, seus lindos. Agora, simbora para o vídeo. Então, vamos lá, galera. Sem mais delongas, começando ali, nossa primeira questãozinha falava assim, questão de número 23, lembrando, né? Estamos fazendo ali o vestibular, ingressantes 2024 barra 1, ok? Falava o seguinte, questão 23. Para preparar uma horta para cultivo de hortaliças, um agrônomo recomenda a aplicação de pó de calcário antes do plantio na quantidade de 180 gramas por metro quadrado. Vou marcar esse aqui. Centro quadrado de terreno, isso é o pó de calcário. É necessária a adubação com fertilizante NPK, formulado por nitrogênio, fósforo e potássio, incorporado ao solo sete dias antes do plantio, na proporção de 130 gramas para 10 metros quadrados de área, que é o fertilizante NPK. A manupulação, a manutenção, aliás, da adubação deve ser realizada sete dias após o transplante da muda, na quantidade de 30 gramas de fertilizante por planta. A indicação é que sejam plantados 13 mil pés da hortaliça, vai plantar ali 13 mil pés dessa hortaliça, por hectare de terreno. 13 mil pés cada hectare, beleza. O proprietário de um terreno de um alqueire fez o orçamento dos produtos necessários segundo o processo acima mencionado, como mostra o quadro a seguir. Qual o custo do proprietário em reais, então, o nosso comando da questão, para realizar as três etapas mencionadas pelo agrônomo em dois quintos do terreno. E ele falou para a gente que um alqueire são 10 mil metros quadrados. Tem aqui a tabela de preços e o principal, né, galera, falou ali, ó, não são vendidas frações das quantidades, ou seja, tem que comprar ali quantidades fechadas daquilo, ok? Primeira coisa de tudo, galera, se eu for fazer isso só em dois quintos do meu terreno. O meu terreno tem um alqueire, como nós marcamos, e a gente sabe que um alqueire é 10 mil metros quadrados. Então, eu tenho que saber quanto é 10 quintos de 10 mil metros quadrados, né? Então, 10 mil vezes três quintos, ok? A gente pode ali dividir, né, ó, 10 dividido por cinco é dois, dois vezes dois, quatro. Então, a gente fica com quatro mil metros quadrados. Isso é o que vai ser plantado, ok? Quatro mil metros quadrados. Beleza. Seguindo lá, galera, olha lá. Ele falou, vamos ler nas nossas etapas, né? Na parte de amarelo, o calcário, ele falou para a gente que são 180 gramas por metro quadrado. Então, se eu vou colocar ali quatro mil metros quadrados, então, primeiro, pensando ali, né, vamos ficar de cá, pensando ali no calcário. Calcário aqui. Pensando nessa questão, se são 180 gramas por metro quadrado, são quatro mil metros quadrados, então, bastava fazer 180 vezes quatro mil. E aí, nós teremos aqui 720 mil gramas. Porém, olha lá, o nosso calcário, ele é vendido em unidade de 10 quilos. Então, vamos passar isso daqui para quilos. Passar para quilo, é só dividir por mil. Dividir por mil, tirar três arinhos, né? Então, eu tenho 720 quilogramas. Agora, vamos saber ali o valor dessa parte do calcário. Por quê? Se era 720 quilos, eu tenho sacos de 10 quilos. Então, quantos sacos eu vou precisar? Vou precisar de 72 sacos, ok? Para dividir por 10, certo? Cada unidade tem 10 quilos, eu tinha 720. Então, 72 vezes os 15 reais de cada um. Totalizando ali, 1.080. Aqui é a parte do dinheiro. Vou colocar aqui um R. Então, de calcário, 1.080 reais, ok? Vamos guardar essa informação aqui. Vamos continuar. Agora, pensando ali na parte do fertilizante, né? No F per cá ali. Ele falou aqui. 130 gramas para cada 10 metros quadrados. Pode fazer ali também através de uma regna de 3. 130 gramas é para 10 metros quadrados. Para 4 mil metros quadrados. Então, é esse cara de 6. Posso tirar ali um zerinho para facilitar a nossa vida. X vezes 1 é X. Ao multiplicar ali os nossos valores, 4 vezes 13, temos 52.000 unidades, né? 52.000 gramas. Novamente, nossas transformações, né, galera? De gramas para quilo. Então, eu vou ter 52 quilos. Ok? 52 quilogramas dessa parte dele ali. Vou pegar ali esses 52 quilos. Ok. Só que, o que mais a gente tem de informação ali? Ele falou que é 30 gramas por planta. E aí, quantas plantas eu vou utilizar nisso daqui? Vamos encontrar também essa quantidade de plantas. Porque ele falou, ó. 13.000 pés da hortaliça por hectare. Então, 13.000 era em 1 hectare. Lembrando que 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Em 4.000 metros quadrados, quantas plantas? Aqui de um Y, vamos abrir espaço. Posso tirar 3 zerinhos. 3 zerinhos. Nosso Y ali, já agilizando o nosso resultado, né? Eu ia ter ali, ao fazer ali os nossos cálculos, 13 vezes 4, 52 novamente. Com 3 zerinhos. Só que, ao dividir por 10, então, eu tenho essa quantidade de plantas. 5.200. Ok? Dividiu por 10 ali. Certo? Então, 1.200 plantas. Vou pôr um pzinho de plantas. Tá? Beleza. Então, tem essa quantidade de plantas. Ele falou que é 30 gramas por planta. Então, vamos continuar. Eu vou ter 30 vezes esses 5 e 200. Até o meu total. Esquece os zeros, né? 3 vezes 52. Eu tenho 156 com 3 zerinhos. Então, eu tenho 156 com 3 zerinhos. Então, essa é a quantidade novamente. Em gramas, passando para aquilo, divide por 1.000. 156 quilos. Então, eu tenho 156 quilos do fertilizante por causa da quantidade de plantas e 52 quilos por causa da outra etapa. Então, para eu ter o meu total desse fertilizante, vamos colocar aqui em outra tela. Eu vou somar esse 52 com o 156. Para cá. 52 mais 56. Então, eu vou totalizar ali 208 gramas. Novamente, né? Olha lá na nossa tabela. O fertilizante também é 10 quilos. Então, eu vou dividir esse cara por 10. Então, ao dividir 208, 10, concorda que daria 20,8 sacos? Porém, eu não posso, né? Ele falou que não vende partes fracionárias. Posso comprar 20 sacos? Não, porque vai ficar faltando. Então, aqui eu vou precisar de sacos. E aí, 21 sacos vezes o valor de cada um, que é 65 reais. vezes 65. E nós temos ali 1.365. Então, o total gasto. Essa é a parte aqui do dinheiro com o fertilizante. É o NPK. E a outra parte é assim do 1.080. Então, vamos somar aqui esse cara. Mais 1.080. Ficamos ali com um total de 2.445 reais. Essa é a nossa grana. 2.445 reais. Ao voltar aqui para os itens. Olha lá. Nosso gabarito. Letrinha B. B de bola, B de bosque. Certo? Então, cálculos e transformações ali, de certa forma, tranquilos, né, pessoal? O que tinha que ter um cuidado aqui na hora de fazer seu exercício? Era organizar as ideias para a gente ter ali todos os passos. Então, a gente fez o cálculo para o calcário. Fiz o cálculo ali para a primeira parte do fertilizante. Depois, eu achei quantas plantas eu teria para plantar. Coloquei o tanto de fertilizantes por essas plantas. e somei os dois gastos ali, com o calcário e o fertilizante NPK. Beleza? Próxima questão. Falava assim. Realizou-se uma aplicação financeira de um capital C a juros compostos. O composto já vai lá e escreve, né? É montante, capital, mais a taxa sobre o tempo. Beleza. Como variação conforme o gráfico ao lado, que, na verdade, está abaixo, o montante M após três períodos de tempo de aplicação é... Então, olha lá o que eu tenho de informação, galera. Em um período, o montante é 2C. Então, eu vou fazer esse cálculo. No lugar do meu montante aqui, eu vou colocar 2C. igual a C, 1 mais a taxa, elevado ao tempo, que é de 1, um período. Posso tirar ali o C de ambos os lados. Então, eu vou ter aqui 2 é igual a 1 mais I elevado a 1. Qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Então, eu vou passar esse 1 subtraindo. E aqui, a minha taxa é de 1. Beleza. E a taxa é de 1, galera? Essa taxa é aplicada a todos os momentos. Então, no seguinte momento também. O meu montante, que o seguinte momento ali é os três períodos, que é o que a gente está querendo. Então, esse montante, o capital, é o mesmo. 1 mais o I. Quanto vale I que a gente acabou de achar? Vale 1 elevado a 3. Então, o meu montante vai ser 1 mais 1 é 2. 2 ao cubo. O montante é 8C. E gabarito. Olha lá. Questão retonada. Então, aqui, trabalhando a ideia de juros compostos ali de forma bem tranquila, né, pessoal? Vamos de próxima? Questãozinha 25. Falava o seguinte. Para construir a cobertura do galpão esboçado na imagem ao lado, também está abaixo, né? Peguei aqui direto da prova. O segmento AB foi dividido em quatro partes iguais. Então, essa parte é igual a essa e essa. Beleza. Considerando os dados da imagem ao lado, e que o ângulo AM, A até M, A, este ângulo aqui é igual a 1,85 radianos, ou 106 graus, ele quer saber o seguinte. O comprimento do arco que descreve a cobertura do galpão do ponto A ao ponto B. Então, eu quero este comprimento de arco. Beleza. Para ter este comprimento de arco, o primeiro que eu tenho que ter, galera, o valor deste raio, né? E aí, como estas quatro partes são iguais, olha para este triângulo que temos aqui. É um triângulo retângulo com um ângulo de 45. Então, o outro ângulo também é 45 graus. Então, na verdade, a gente está trabalhando com um triângulo isósceles. E esta medida é 6. Está em frente ao ângulo de 45. Então, esta outra medida também é 6. Ou seja, cada uma destas partes é 6. Cada uma das partes é 6. Eu vou montar aqui o seguinte ângulo retângulo. Lembra que o meu raio é tudo isso. Certo? Então, o raio todo, tirando aquela parte, aqui embaixo eu tenho R6. Aquela parte superior ali, se cada pedacinho é 6, então 6 mais 6 fica sendo 12. E de M até B é o meu raio. Ok? Todo o meu raio ali. Beleza. Aqui eu tenho o retângulo. Então, triângulo retângulo, aplicamos ali Pitágoras. Então, R² vai ser igual a 12², R6². Vamos ter o seguinte, R² é 144 mais R² menos 12R mais 36. Como eu tenho R² somando de ambos os lados, eu posso... E aí, aqui, ficamos com o seguinte. Olha lá, vou passar aquele menos 12R positivo. 144 mais 36, temos ali 80. Beleza. Nosso R é 180 dividido por 12, o nosso raio é de 15. Beleza. Se o raio é 15, galera, quem é o comprimento do arco AB que ele quer? Vai ser esse AB que ele está pedindo para a gente. Ele nada mais é do que o meu raio, que é 15, vezes a medida daquele ângulo que a gente tinha desenhado, em radianos. Ele já me deu essa informação em radianos. É 1,85. Raio vezes o ângulo em radianos, a gente já sai com o comprimento do arco direto. Vou fazer 15 vezes 85. Poderia fazer também usando o ângulo em graus, só que daria mais trabalho. Então, o nosso ângulo AB aqui, é o nosso comprimento, aliás, ele é de 7,75 metros. 27,75, galera. Gabaritos. Letrinha A. Aprovado. A de aprovação. Arrebentei. Ok? Então, questãozinha ali um pouco trabalhosa, mas que envolvia boas partes ali da geometria. Última questão dessa provinha, galera, UEG 2024 barra 1. Mas antes, né? Quem não deixou ainda, vai lá, deixa seu like. E já vou deixar aqui a nossa palavra-chave, para você colocar aí no comentário, para a gente saber se você chegou até nesse momento do vídeo. Ok? Então, vai lá e coloca o seguinte. Nossa palavrinha-chave vai ser pagamento. Ok? Vai lá nos comentários e no comentário único coloca essa palavrinha, pagamento, para a gente saber que você chegou até nesse momento. E lembrando também que seu comentário, seu elogio, sua sugestão, sua reclamação é sempre bem-vinda e os comentários aí ajudam na movimentação, né, pessoal? A gente sabe que é uma coisa que estimula o algoritmo do YouTube. Não custa nada, né? Vai lá e deixa seu comentário. Vamos para a nossa última questão, que falava assim. Realizou-se um empréstimo de R$ 2.000 para serem pagos, considerando um regime de juros simples. Falou em juros simples, como a gente brinca aqui, né? Equação no doguinho. Junto. Juros é capital vezes taxa vezes o tempo. Com taxa de juros de 5% ao mês e um valor promocional para períodos menores que um mês. Ou seja, se a parte é em dias, paga um pouco menos. Beleza. O tomador pagou R$ 1.000 quando completados os dois meses do empréstimo. Então, beleza. Com dois meses, ele pagou R$ 1.000. Vamos ver quanto era a dívida dele em dois meses. Vamos lá. O nosso juros vai ser o capital que era de R$ 2.000. A taxa 5% sobre o tempo, dois meses. Tira dois zerinhos, facilita a nossa vida. Fica lá, né? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2 é 40. Com o outro zerinho ali, né? Fazer ali o nosso cálculo deste tempo que ele levou ali. Certo? Faz ali, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5. Perdão, né? Fiz aí ali o negócio e a gente fez errado. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 2 é 20. Perdão. Com o outro zerinho, 200. Então, o juros deles é de 200. Eu já estava desesperado no comentário, tenho certeza. Então, o montante, a dívida toda dele, 2.000 que ele devia, mais 200. Então, ele está devendo 2.200. Só que nesse período ele foi lá e pagou 1.000. Então, agora a dívida dele é de 1.200 reais. Ok? A partir desse momento, ele está devendo 1.200 reais. É o que está rolando ali. Seguindo a nossa leitura, voltando lá para a questão. Ele falou, ó. E liquidou a dívida quando se completaram 4 meses e 15 dias da data da realização do empréstimo? Ele perguntou qual o valor do último pagamento. Então, se já se passaram 2 meses, a gente pagou aquilo ali. Ele quitou mais 2 meses e 15 dias para frente. Ok? Então, vamos colocar aqui esse 1.200, que agora é a dívida dele, é o capital. Certo? Como se ele tivesse pego esse empréstimo agora. E vamos calcular ali a nossa próxima etapa. Já colocando os juros. O capital agora é aquele 1.200. É o que ele está devendo. A taxa continua de 5%. Já tiro os zerinhos. E eu vou fazer com o tempo de 2 meses redondos. Ok? Então, os juros dele seriam de 5 vezes 2, 10. 10 vezes 12, 120. O montante, ele devia 1.200. Mais 120, ele estaria devendo 1.320 reais. Se sua dívida fosse paga em 2 meses. Mas não foi. Foi aquilo em 15 dias. Tem uma promoção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um mês a mais. Vou fazer como se fosse em 3 meses. Mesma ideia. 1.200, que é o que ele estava devendo. Então, 5% vezes 3. Se fosse 3 meses completos. Tira zerinhos. Ok? Então, ao fazermos ali 24 vezes 3, temos ali o nosso resultado. Ok? Só a gente fazer ali. Aqui não? Aqui no meu... Aqui. Contrair. 180. Ele já devia 1.200. Mais 180. Ele está devendo 1.380 reais. Então, nota lá que... Se ele paga 2 meses depois daquelas parcelas, ou seja, em 4 meses, ele ia dever 1.320. Na última parcela. Se ele paga em 3 vezes, seria 1.380. Só que ele pagou em 4 meses, mais 2 meses e 15 dias. Ou seja, está entre esses valores. Entre 1.320 e 1.380, nós temos ali o gabarito, letrinha B, B de bola, B de bosque. Por quê? É 1.350. Certo? Ele pagou ali com 15 dias. E como a gente marcou de azul ali, valor promocional para períodos menores do que um mês. Então, digamos que ele teve essa promoção. Então, era o valor entre eles. Calculei o terceiro mês ali só para a gente ter essa base. Lembrando, estou falando segundo e terceiro mês, após pagar a primeira parte. E foi em 2 meses também. Seguido seria ali nosso quarto e quinto mês. Ok? Então, aqui, galera, a gente fecha a nossa provinha da UEG, Universidade Estadual de Goiás, do ingressantes 2024 barra 1. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo, numa próxima aula, num próximo comentário. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri